E a alma de Daniela? De acordo com a sensitiva, a alma de Daniela Pérez enfrentou alguns incômodos no começo. Em 1996, antes de Pádua ser solto, o espírito da atriz ficou inquieto. Mônica sentiu o desconforto e chegou a avisar Glória. Eu teria vislumbrado a Dani batendo as mãos nas pernas. Muito frustrada, porque ele seria solto. E foi o que aconteceu. Ele foi solto muito rápido. O espírito tem aquela questão de que tudo se resolva, que tudo fique bem. Relata. Apesar disso, Daniela acabou perdoando seu assassino. Era a natureza dela. O espírito dela é bom, é puro. Ela é um ser de luz. Tudo que é ruim, pesado, mágoa, tristeza, inveja, fica no plano material. Ela perdoa assim como ela perdoaria o ato de qualquer ser humano. Ela está em paz, afirma a astróloga. Ela está em paz. E aí E aí